Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Voltei, voltei, voltei! O que é isso? O que é isso? De novo Então bora Bem assim que sou Deuda desapareceu Desapareceu Quem tá conversando? Você guarda algum rancor pessoal contra a igreja? Odeio essa cidade mais do que odeio esse prédio ou... Deus me perdoe ele próprio Crianças de merda ficam arruinando minhas oferendas a sua glória Oferendas? Janelas! Você conhece o trabalho? A arte por trás da transformação de um painel de vidro em um mártir? As belas imagens nos vidros quebram fácil mesmo É verdade Luas de trabalho árduo Estilhaçado por uma pedra Desgraçada jogada por rufiões pagãos Sinto muito pela perda do seu trabalho Preciso ir Espere, espere Um último caneco antes de você ir Um brinde ao... 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 Samhain Um ao... Marylude Um a... A... A vidro Se eu quebrar a janela de vidro Posso entrar na igreja Um... Gostaria de conhecê-la melhor Ah nao achei que tinha mais coisa A mãe diz que não existirá ninguém como eu em toda a criação Do despertar do pó até o fim dos pesados Preciso achar Kino E aquela moça imbecil que é Acham que conseguem engolir o Grog? Provem! Com quem mais dá pra conversar? Acho que mais ninguém, né? A igreja fica naquela direção Venham erguer o caneco e perder fraca Hum, tem mais um homem aqui pra conversar Ele deve estar no Homem de Vime Ei, aceita um gole de tromel? Sim Não tem mais cerveja, acabou Você viu Kino Meu Deus Ah, minha nossa, você é tão assustador O que vai fazer depois do festival? Eu estou procurando o Kino Certo? Certo, isso Ele está na igreja Na verdade, já que você vai pra lá Esse cachote precisa ser entregue pra ele Só dizer pra Geva que envie você É claro Como posso reconhecer a Geva? Máscara de fechugo, como eu Ela deve vir correndo quando te ver Boa sorte E feliz Samarai Geva está esperando a ser entregue na igreja É assim que vou entrar Aproveitar e perguntar isso aqui também Onde está Kino? Mary Lute Vem dançar comigo Tem mais uma pessoa aqui pra perguntar, eu acho Oh louco Você é um barco, me troca Que bem-lhe Que bem-lhe Sim, os faróis acertos funcionam bem Mas até você colocar sua armadura e chegar lá Esses desgraçados já foram Ah! A caixa! Sim, sim, por aqui! Que bom que você apareceu! Sarah devia ter entregado isso horas atrás. Tchau, tchau! Aqui não está. Aí está você, sua víbora. Ei, vô! Você está... está gostando da festa? Sou porno. Já chega nesse teatrinho. Teodor está seguro e sei tudo sobre seu plano de sacrificá-lo no seu lugar. Você acha que pretendo fugir das chamas? Vou ao homem divino e com prazer, mas não vou deixar Gloucester nas mãos do cristão fanático. E então? Vai deixar seu povo sem um líder e uma igreja furiosa? Ah! Eles não vão ficar sem o líder. Amodron vai assumir o trono de chifres. Está me dizendo que Amodron mentiu? Você ficou andando em círculos feito um cãozinho. Amodron arquitetou o assassinato do Theodor Eivor. Tudo isso para tomar o controle da Gloucester Shire? Seria algo bem difícil de sustentar, cercado por cristãos de todos os lados. Não havia outro jeito. Ela teve uma visão. Theodor cercado por chamas e queimando. Tudo o que criamos juntos. Tudo? Você e Amodron. Então... Gwyneth? Um homem precisa pôr ordem na casa antes de morrer. Forrar o ninho para os seus filhos. Seu grande plano ruiu e tudo o que você arquitetou que não virou pó. Eu sei. Não devia ter confiado em Gwyneth e seu bando de imbecis para matar um homem. Você e a bruxa, esse era o plano? Me fazer dançar conforme a música para construírem um legado para sua filha? Sempre desejei Amodron. Então, quando ela me convidou para participar de um ritual de infertilidade, aceitei. Nossa união gerou não apenas Gwyneth, mas uma Gloucester Shire unida. Uma que Theodor erra de carinho. Foi aí que você fracassou, Kino. Theodor já não é mais o mesmo. Ele está alinhando com você. Theodor? O rapaz é um cabeça dura. Você fez ele entender? Não só eu. A bondade de bandidos e britânicos desconhecidos. Ele aceita Cristo e ser Nuno igualmente. Merda. A profecia é uma teia estranha, não? A reforma de Theodor só precisava de um sequestro e um danês empenhado. Eivor, Amodron levou o Theodor para o templo dela na floresta. Se você se apressar, talvez consiga parar sua lâmina. Tenho muito a resolver aqui, senão eu mesmo te acompanhava. Vá agora. A menos que pretenda me matar primeiro. Aqui tem caverninha. Vou ser procurado. Vou deixar ele morrer. Você já é um homem morto. Não vou fazer seu povo sofrer pelos seus próprios atos. Obrigado, Eivor. Sua misericórdia será recompensada. Ok. Ok. Vem o ursinho. É que a gente não tem tempo. Vai, meu filho. Corre. Ai, ai. Fica indo pra lá pra cá. Fica indo na água. Cascata. Água. Esse clima é nublado aqui, cara. É difícil enxergar. Cheio de neblina. Floresta de Nude. É bonito. É. Dá pra enxergar. Não. É sobre isso. Ah, tá. Eu sou... Por bem de entrar aqui. Acho que eu já vim aqui antes. Meu Deus. Esse tempo é esse caminho. Acha que é trazer coisa boa? Mas não. A palavra é seu amiguinho. Interessante. Ah, dá uma bugada, cara. Põe aí. Está para se ver a saber. Não. Ah tá, tá na caverna O que aconteceu moço? Vai lá conferir seu amigo morto Dois copos ocupam o mesmo espaço Ok, uma galinha Tá realmente andando na caverna Hum, interessante Subir naquela escada é interessante Tá Você faz o bichinho subir na coisa e ele não consegue Vai 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 Uma a menos Ela tá bem atrás da árvore Ah nossa, eu sede pra fugir das minhas flechadas Pior que muitos deles é tudo dentro da caverna Isso aqui também é Não parece, mas parece que tá na caverna Beleza Ah, um grandão Não vai morrer de primeira Ainda vai chamar a atenção dos caras Enquanto eu não quero chamar a atenção Mas sim, bem que Vai ter que ir pra lá, né Se tiver que Tá melhor tirar os poderzinhos dele Beleza Beleza Pra que esses caras aqui, meu Eu não sei se eles estão na caverna Estão fora Beleza 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 O canto Está baixo Mas reconheço a voz da Modron Está baixo Tá Ah, errei Pronto Com certeza Está dentro da caverna Vou ter que seguir esse caminho aqui Acho que dá pra entrar Eita Caraca Ah, o Eivor está forte Hein O Eivor está forte Ae Ae Estamos no caminho certo Porque amanhã Ele não iria fazer esse caminho aqui não Ainda mais com o corpo Eita Perula Vá Vá lá Vê seu amiguinho Ah, não fica tão escondido assim também Mentira que eu errei Ah, mano Tá começando a acabar as flecha Vá lá Vá lá Vá lá Vamos lá. Quem é que tá vindo? Acho que ia ficar devagar dentro da casa. Tá, aparentemente tá seguro aqui. Quero isso. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vem amiguinho. Vem amiguinho. Vem ver o corpo do seu amigo. Ah, me viram? Cadê ele? Ah, morre de queda ainda. Tá bom. Cara, vem todo machão e morre de queda. Toma. Que susto. Começou a aparecer uns bicho doido, mano. Isso é louco. Ai, mas eu sou em quem? Tá, praticamente aqui não tem mais nada. Só dá uma última conferida. Beleza. Aqui. Ração cheia, então. Seguindo em frente. Continue a nadar. Continue a nadar. Nada. Pra achar a solução. Nada. Mandada. Meu... Deus. Como será que será que construí tudo isso aqui dentro de uma caverna? Será que entrei em Malfheim ou estou em um meio diferente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu deveria saber que o Kinnon não seria capaz de te esquartejar e alimentar os cães. Só uma apadia calculista joga o amante para os lobos pelos seus próprios crimes. Você entende tão pouco. Não importa. Deixe-me apresentar a você a fúria dos deuses. Vai chamar os amiguinhos. Eita. Eu acho que vou subir lá. Eu acho que vou subir. Que não adianta tentar ficar nas flechadas. Que flecha tem um pouco. É, vai ficar fugindo. Tem que descobrir onde tem esses negócios para atirar. Vamos lá. 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 Então você tem minha gratidão, Maimodron. Mulher adorável, mas tremendamente assustadora. Vamos voltar depressa, essa caverna é medonha. Verdade. O cadeiro estripado. Aqui, Maimodron. Sai dai! Não tinha essa porta aqui antes? Não lembro. Você tinha que passar por esse lugar aqui sem... Ah, acho que eu passei aqui antes. Não sei. Não, acho que não. Tem vontade de pegar esses tesouros aqui já. Se estiver no nosso alcance. Ah, tá nas cavernas, né? Tá nas cavernas. Não pode ir de volta pra cá. Ah, missão. Aqui. Tchau. 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 e diogo então se atraco se vou buscar a patroa você respondeu porque como chegaram o vírus né cadê o salto da fé eu ainda tô com essa máscara cara pula meu filho tá agora sou o amiguinho de todo mundo de novo fale que o guna quem é o guna o ferreiro lá eu voltei e aí você falou pra quem isso aí vou e aí vou você não tá vendo fantasmas não né e aí vou então cadê a beleza é bom ver um rosto em que confio mesmo essa sua fuça desagradável pois é mano esse jogo é cheio de traição mas é hora de partir e nós apenas bebemos uma vez não se preocupe Eivor você e eu teremos muitas histórias a contar e nossos nomes soam alto e com honra verdade e há uma história uma história uma história de Gloucester terra linda cheia de tornos nossa vou beber a isso você tem minha gratidão sua pena tá boa então vamos nos despedir desse rei de Vibe e então partir pra nossa casa sim Handvi vai adorar conhecer Bridget vai adorar nada ninguém entende o que ela fala Bridget e Lunar foram à frente tenho que me juntar a eles e agora ninguém entende o que ela fala e caralho é um coisa gigante e a lá um rei que usa chifres durante o homem divino e de 5 em logo fiquei enorquecido por você a lá um rei que usa chifres há tanto tempo simetria poética depois de 20 anos prósperos é isso é uma das coisas que a gente não esperava né os dois que são um casal não, 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 não é isso podemos queimar outra coisa outra pessoa faz meu coração vou me juntar a terra onde crescem árvores e cevada meu corpo alimentando deuses minhocas e até vocês vou continuar aqui e daqui a muito muito tempo quando estiver velha e rugada como uma maçã vai me ver de novo pai achei que eu estivesse pronta tadinha então ainda bem que não matei a mãe senão ela fica afa um novo rei está na hora então isso é seu novo rei coro rono 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 e você amiga de Gloucestershire você está à altura da sua reputação sei que não me deve nada mas por favor cuide dela não me satisfaço com o sofrimento dos outros você saberia disso se tivesse me dado uma chance coisa que tipo de fã que tipo de fã nascimentos só este gente apareceu crescendo e aprendendo o homem divino está pronto rei seu altar espera é uma honra ser o rei da colheita que essa chama acesa nos traga safras abundantes e invernos breves caras os caras sacrifício o próprio rei direto para as bocas de deuses famintos os caras sacrifício os caras sacrifício são com o próprio rei Eivor faça as honras por que eu? louvado o rei da colheita tem nada a ver com essa história não droga de pagãos por que que não tem que partir? ele está nos salvando não tem um foco pra mim Deus preserve algo de Kinnon obrigado abençoem nossos campos com esse sacrifício pegou fogo rápido ae g aa o cara na sofreme o cara está sofrendo morrendo queimado vivo e o pessoal comemorando Pai nosso que estás no céu, Mãe nossa que está na terra, por favor, por favor, aceitem esta oferenda, tomem de mim minha carne e ossos e abençoe, abençoe. Mãe do céu. Bem, parece que o vento me chama a Terranjvi, é melhor contar a elas boas novas. O que foi tudo isso aqui? O que foi tudo isso daqui? Cadê o boneco? O bonecão. Já sumiu? Ah, aqui. Não chore minha criança. Engraçada que queimou, mas não caiu, né? Dá para subir. Não tem nenhum corpo aqui, hein? Cadê o corpo? Sem corpo, sem morte. Sem corpo, sem morte. Ah, como que sobe? Como que sobe? Quero que sobe aqui. Olha lá, sem corpo, sem morte. O cara não morreu. O cara não morreu. Ele está vivo. Ah, que vai voltar. Vamos lá. Vamos lá, inventário. Nossa, tem tanta coisa aqui que eu preciso dar uma olhada, que é melhor para colocar nas minhas armas depois. Que isso? Nabo. Ok. O que mais falta aqui? Vou pegar esse. E a missão? Ah, volta para casa, né? Ah, volta para casa, né? Grande V, cadê você? Você é minha filha? Ah, por que tá indisponível? Só porque eu tava caindo ainda? Sério? Não tá, não? Então tá... Sim, bora Espero que o outro ano apareça loucamente Bom dia Nem sei por onde começar a descrever o que aconteceu em Gloucestershire Acho que você vai saber em breve Mas somos aliados a eles? Sim, infelizmente Ou eu ganhei mais matéria-prima Tá Agora não tem mais nada pra conquistar Quero ver o mapa da aliança Quero ver o mapa da aliança Eu mudei de ideia Ah, e agora? Preciso ir Uba Filho de Ragnar Chegou Ele diz que tem algo a tratar com você Que susto, cara Não aparece assim do nada Uba Filho de Ragnar Você está longe da companhia do seu rei Eivor Sim, um longo passeio pelas colinas e campos da Mercia Tudo para poder te agradecer Me agradecer? Ah Que presente, que presente Que do meu respeito Obrigado Faça bom uso, Marca de Lombo E espero que ela tenha Que mistério é esse? Tem uma batalha, se o destino for generoso Você colhe que planta Ah, porque eu acho que eu falei a verdade pra ele Ele achou isso bom Ele achou isso bom Eu coloquei uma abóbora Bisonho Dá uma dormidinha que ele merece, coitado Olha só E aí Ah E aí Boa noite Boa noite Boa noite para você também Um bom descanso Um ótimo domingo aí Que o domingo seja muito ótimo E uma ótima semana Nectar por vir Daqui a pouco eu vou começar aquilo de novo E valeu mano Mais uma vez pela doação aí Pela presença De coração cara Valeu zão mesmo Tamo junto pra Tidami Vem com Deus igualmente mano Fechou Fechou Tá Deixa aumentar a habilidade aqui Ah tem um negócio aqui pra pegar ainda hein Ah e vidinha é bom E chamar o coisinha aqui Pra ver o que falta pra evoluir Que que isso aqui tem pra evoluir Não Que aquilo Forja Rússica Rúnica Não Opa tem alguma coisa aqui Acho que eu tenho que Não Marca aí Tem mais alguma coisa Acho que não né Bora lá então Acho que pode ser a última coisa Pra subir de nível Eu acho que nosso assentamento Fica nível máximo Opa 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 A construção concluída Chega nível 6 Pô Opa 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 Que sacanagem Que falta Opa 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 Olha lá mano Não falta nada Só falta aqueles dois Mas aqueles dois não tem a ver Opa 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 e aí o senhor e pode que eu te digo a casa de alguém onde é que o passarinho marca direito é lá no fundão, é aqui em cima olá não não pensa quem é você interagir e bora construir agora subir agora subimos nível 6 do assentamento nível máximo agora queremos respeito e 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